A televisão me deixou burro, muito burro demais Agora todas as coisas que eu faço me parecem iguais O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida Agora toda noite quando eu deito é boa noite, querida Ah, que saco vocês, sinceramente Ficam me perseguindo agora, não aguento mais vocês, se apaixonaram em mim Eu estou lançando um produto maravilhoso que leva o nome de vovó É o laquefixador e botox e é da Baikarlakian Acabou a boca, não, vó Ai, chega, me esgotei Pai Você foi meu herói Meu bandido Pegou Dermacy de Moreira O seu sabonete íntimo, agora com salmos narrados Lava-me e mais branco do que a neve serei Vendo aqui, gente, o senhor salvou este homem do vício E agora, senhor, como é que está a sua vida hoje? Ah, mudou tudo, né, pastor? Porque eu não uso mais droga Eu vendo que é bem melhor Você pode despachar a criança e pegar o pirralho só no destino final Babylacqua Airlines, porque quem leva a criança para o avião está viajando Você é nova aqui no prédio, né? Aham Eu poderia te... Tio, se você continuar me assediando, eu vou chamar a polícia, tá? Vergonha, tome você também Novo ensino médio, o que vai mudar? Vocês vão poder entender melhor... Porra, isso é um comercial! A civil na Síria, ela se estende desde 2011 entre sunitas e xiitas Você se incomoda de entrelaçar? Ah, não, não, não E uma maneira eficiente Não é sobre ter certeza que é errado comer isso aí É sobre saber que esse bicho morreu pra você consumir A gente tinha que saber quanto que ganha o Loro José pra gente pedir igual, meu É, é, é isso mesmo É... Olha aí, pai! Sujou o Tadeu, tá vindo! É um absurdo! A pessoa segue a Torá até o ponto que quer? Eu não concordo com o Saros Enferro, eu acho que cada caso é um caso Calma, Saracica, mas vamos deixar outra Sara... Olha, olha, tem tiro, odeio, atenção Quando o barulho rolar vai pro chão Nós vivemos numa guerra, não se esqueça Já que o governo não impede que aconteça Bala perdida existe O pesadelo escolar Boa noite Crise política brasileira faz o dólar atingir a sua maior alta nos últimos 20 anos Não aguento mais, eles não Vamos à luta Ferro A bancada religiosa tá vindo com força E os misóginos também Se eles avançarem Todos nós vamos ter que andar pra trás Walking Back Ressuscitando ideias que estavam enterradas O Cribe Fala pra mãe Que eu nunca lido em livro Que os filhos possam vir sem curar Vê se me entende Pelo menos uma vez criatura O Cribe Fala pra mãe Tchau, tchau